e fala gurizada tudo tranquilo estamos com mais um vídeo do canal tnf no vídeo de hoje como você está vendo aí né a gente tem aí pique players para abrir tá pessoal eu vou trazer na verdade aí né essa é só uma tela que tá parado uma imagem aí a gente vai trazer aí 50 pique players que eu abri na live de ontem tá a gente vai trazer aí é todos esses pique players para você tirar uma dúvida se vale a pena e fazer pique player para abrir né aproveitar que o dme já ainda está ativo né ficou mais um dia e antes de ir com esse vídeo aqui se você é novo aproveita se inscreve no canal a gente também tem aqui na nossa descrição dos nossos vídeos dois links um o nosso grupo do whatsapp e o outro aí você também é muito bem vindo nas nossas lives tem todos os dias lá na roxinha beleza então vou fazer um pequeno corte no vídeo e aí nós vamos trazer os melhores momentos da live de ontem a gente abrindo esses 50 piques tá brigadão e bora lá para o vídeo todo mundo pronto aí todo mundo pegou os biscoitos as coisas aí os refrigerantes vão partir para agressividade aqui vamos começar então primeiro já era vamos ver e o primeiro já deu muito ruim o primeiro já deu muito ruim não sei não em bora ó já deu bom já deu bom pelo menos o overall né vamos para o próximo efe demais outro é deu bom oito nove pô bora e o informe assim se paga e bora e eu vou ficar com o overall da 88 e e e e e esse ginter tava saindo no outro na outra semana viu ele manteve o impec bora lá muito ruim vamos pegar o zagueiro e bora lá 84 e bora lá 83 é não tô vendo muito futuro não galera o bicho tá pegado aqui hein e mais um 83 e muito nervado esses pique play mas o João Pedro beleza talvez até vai vai se pagar o pique player por causa de alguns e outros mas mas tá muito ruim muito ruim olha só ruim pra caramba eu diria assim né olha isso não é possível os primeiros 12 ou 13 que eu abri foi deu muito F aqui um que o outro só que salvou né fala Marlos tudo bem mano ó o Hoffman é sempre os mesmos que vem ó o Hoffman já foi a segunda vez que ia sair ó ah não velho pelo amor de deus e aí não 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 mas te deu muita sorte aí no primeiro ai tiramos o modric tá bom tá bom repetido mas tá bom ó já salvou um pouquinho já deu uma boa melhorada já tudo bem mano graças a deus tudo bem é uma boa melhorada mas ainda assim tá me convencendo muito não mano pô olha isso aí eu esperava mais do que isso aqui mano na boa um x85 que não paga o pick player também um x85 que não paga o pick player também um x85 que não paga o pick player também um x85 que não paga eu acho o dme bora lá um trincão é que dessa vez parece que tem muito jogador abaixo de 90 de overall antes não tinha tantos né ó alters tag em 93 184 182 ó sinceramente mano eu esperava bem mais pô tá maluco tu abre umas 5 ou 6 pra vim uma especial ainda quando vem ó e tá vindo repetido ainda o casemiro era que tava saindo na outra leva né não ela mudou o lote mas só que tá vindo jogadores junto entendeu jogadores do lote antigo tá vindo junto ela ampliou só mais no lote entendeu ó sinceramente sinceramente galera pelo que eu tô vendo aqui não tô curtindo muito não 189 pra salvar ó o hudger 90 tá bom pô mandou 3k em sequência que se pagou né pode ser que agora vai né vamos ver mas ela ainda não mandou um extra classe pra nós ainda sem ser o moda a gente não vê nenhum outro cara que fosse tão espetacular assim de overall nós ó acho que já estamos quase acabando nossos pick players galera vamos ver aqui é já tá no finzinho já não tem muito mais o que abrir não mas vamos lá os últimos né guerreiro 84 jogo 93 tá bom muito F não tô curtindo não sinceramente outro casemiro outro casemiro um montinho informe que já também acho que já se pagaria porque as cartas informe geralmente são caras né vem opa agora sim uma croix é não vem nenhum espetacular mas tá vem alguns bons jogadores opa agora se pagou tudo agora se pagou tudo com bellingham eita tá aí galera eu gastei 400 mil para fazer e só o bellingham vale 600 600 500 mil moedas vai baixar é óbvio né mas só com ele já pagou todos os pick player que eu fiz o resto tudo vem de graça então multinho 30 mil vai então deu muito mais que estourou aqui gurizada tem o lacroix também que eu não sei quanto é que tá ó não vai valer nada o lacroix 30 mil moedas nem o Thiago o Thiago deve tá umas 35 40 não o Thiago vale mais 70 então gastei 400 mil coins para fazer esses DMEs todos já valeu a pena certo e ainda pode sair mais alguma coisinha no final aqui fora que para fazer DME né ia comprar ele ontem por 760 é cara por isso que eu não compro o Cristiano Ronaldo e o Fenuno por causa disso ó uma hora dessa esses caras vão cair 2, 3 milhões e já era não tem volta entendeu por isso que eu tô segurando um pouquinho mais de Lorenzo 8,9 tá bom e para encerrar falta só 2 pick player né vamos ver ô louco olha o Tio Omni mais um cara legal olha aí ó quanto vale ele nossa senhora 180 vai cair para 150 vai cair para menos de 100 mil esse cara aqui mas bom se pagou se pagou e sobrou muita grana deu o dobro praticamente se a gente parar para pensar né do que eu investi deu o dobro certo então vamos fazer uma recapitulação do que a gente tirou aqui a gente tirou um Modri 9,7 um Tersteg 9,3 dois Casemiro 90 um Tio Omni 9,4 que são os melhores né um Berriga 9,6 o Lacroix 90 e o Thiago 9,3 que também são de overall bons a gente tirou o Rudiger 90 é bem verdade que não começou muito bem mas depois que embalou foi embora né então tá aí galera 50 pick players foram esses os melhores jogadores que a gente tirou com destaque para o Bellingham que é o mais caro que eu tirei aqui agora né de momento certo vou guardar tudo esses pick players vou fazer a troca para ver se eu tenho algum aqui que dá para vender né ó isso aqui dá para deixar lá para fazer um outro DM no futuro fala Degg tudo bem mano? mal de Jalóia de graça mano para fazer os objetivos tudo isso? que vem no pick player do Brasil jogadores brasileiros especiais acredito eu né eu nem fiz ainda agora esses caras que ficaram aqui galera sinceramente eu vou segurar eles para fazer um outro DM vou ver quem que vai encaixar no meu elenco então galera só voltando aqui né para finalizar esse vídeo queria agradecer a todo mundo que tem sempre nos apoiado nas lives obrigado de coração e também dizer aí cara que pô deu muito bom né se a gente fazer uma média aí eu gastei 400 mil coins para fazer aqueles 50 pick players né e esse foi o resultado como vocês acabaram de ver aí deu jogadores muito tops realmente né o problema todo está em você linkar quando você começa a ter muitos jogadores bons de ligas diferentes acaba ficando bem ruim fazer o link do time mas a partir de agora galera a EA vai soltar aflochar a mão aí os pick players estão muito bons para fazer eu aconselho que quem for fazer façam bastante não faça de pouquinho em pouquinho tá tenta junta aí umas 30, 40, 20 e depois tenta abrir e faz uma média para ver se deu bom ou não deu bom galera qual foi o melhor jogador do play pick que vocês tiraram deixa nos comentários tamo junto e até o próximo vídeo valeu